Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa, às quintas-feiras. Temos sempre o doutor Adelino Buc, que faz análise de algumas situações que mexem com a sociedade moçambicana e hoje não vai ser de frente. Vamos falar da decisão da Polícia Municipal que passa a fiscalizar viaturas particulares e também de empresas. Ora, esta decisão levantou debates na sociedade e algumas associações se manifestaram e chegaram mesmo a dizer que a Polícia Municipal não tem competência para fiscalizar as viaturas particulares e de empresas. Boa noite, doutor Adelino Buc, obrigada pela presença. Em que ficamos? A Polícia Municipal diz que vai começar, aliás, já está a começar a fiscalizar as viaturas, entretanto, algumas associações, como a Assis, diz que a Polícia Municipal está a fazer uma interpretação errada, portanto, da linha D, do número 1 do artigo 10 do Código de Estrada, portanto, o qual refere que a Polícia Municipal pode fiscalizar o trânsito, mas apenas dentro do município. Em que ficamos? Bom, muito obrigado em que ficamos. Na verdade, é preciso analisar as coisas numa perspectiva de hierarquias de instrumentos legais que estamos a interpretar, porque, de facto, a Lei 16-2013, de 12 de agosto, na sua linha G, do número 2, Artigo 4 diz, e passo a citar, constituem competências específicas da PRM organizar, fiscalizar e controlar o trânsito de veículos e de pessoas nas vias públicas. Portanto, um decreto-lei não pode, por conseguinte, usurpar poderes a uma lei que foi legislada pela Assembleia da República e promulgada pelo Presidente da República. O instrumento de que estamos a falar é um decreto-lei que, do ponto de vista da hierarquia, já é de hierarquia inferior, e, por conseguinte, subordina-se na sua concepção, subordina-se à lei que foi produzida pela Assembleia da República, que é o órgão por excelência legislador na República de Moçambique. Portanto, é realmente competência da Polícia da República de Moçambique no ramo da Polícia de Trânsito fazer esta atividade. Porque, se não, repara, este instrumento de que se socorrem a tal linha B do número 1 do artigo 10 do decreto-lei número 1 para 2011, para além, do ponto de vista, embora a hierarquização não seja tão importante, temos também aqui o Instituto Nacional de Viação, temos a Administração Nacional de Estradas, e depois, no fim, temos os municípios. O que significa é que, se tivessem que fazer a mesma interpretação, estas instituições todas também sairiam à rua para fazerem também o controle. Mas nós sabemos que, muitas vezes, o Inater tem estado a fazer controle da via pública, mas faz-o em brigada com a Polícia de Trânsito. Portanto, eu penso que é um jogo de cintura que não faz sentido nenhum, sobretudo quando nós sabemos que é um debate que acontece aqui na capital do país, é um debate promovido por uma instituição que tem, na minha opinião, pessoas com competências e capacidades para interpretar de forma rigorosa a lei, e vem-nos trazer isto. E isto só mostra que, de facto, nós, a sociedade moçambicana, aliás, se fores analisar friamente, olhar para estes aspectos friamente, has de ver que nos estudos que foram feitos relativamente à corrupção no setor público, um dos principais setores é a Polícia de Trânsito. Exato. Portanto, eu penso que este esforço todo é um esforço de querer ter acesso a fiscalizar pessoas para, no fim do dia, extroquê-las, não há nada. Exato. Eu penso que é um esforço que pode interessar a determinada das pessoas, mas eu penso que as instituições como tais deveriam permanecer indiferentes a comportamentos de indivíduos. Portanto, eu penso que a única coisa que se pode depreender deste braço de fé é que os polícias municipais, não satisfeitos com a sua atividade, querem encontrar formas de ir ao bolso do cidadão. Do cidadão. Está redondamente equivocada. É preciso chamar primeiro ao sentido hierárquico da legislação. Portanto, a lei aprovada pela Assembleia da República não pode ser subordinada a um decreto-lei que eles tentam interpretar. Por conseguinte, em Moçambique, o legislador é a Assembleia da República. Os outros produzem decreto-lei por autorização legislativa, recebem uma autorização legislativa, portanto, da Assembleia da República. Nesta perspectiva, tudo o que fora produzido fora da Assembleia da República é hierarquicamente inferior àquilo que é produzido na Assembleia da República. Logo, no caso em específico, este decreto tem que se inspirar nas matérias relacionadas com este caso específico, devem se inspirar na lei da Assembleia da República. Portanto, nós estamos numa situação em que a polícia municipal já está a fazer esta fiscalização. isso não choca, digamos assim, com o trabalho da própria polícia de trânsito? Choca e viola. É uma usurpação flagrante e grosseira daquilo que são as atribuições da Polícia da República de Moçambique. É uma usurpação grosseira das competências da Polícia da República de Moçambique. Exato. E como é que ficam os moçambicanos com esta situação? Eu penso que deveria, pela forma como este assunto está sendo levado a cabo pelas instituições, a PRM nunca se pronunciou sobre isto, não é? Mas eu penso que alguém deveria pôr o travão a esta situação, sobretudo aquele que é o zelador da legislação no país, deveria aparecer e dizer, olha, estas coisas não podem ser desta forma, porque a interpretação que deve ser feita é esta. Mas eu penso que também o próprio município não precisa disto. Eu penso que o município tem valências, tem capacidades para poder fazer esta interpretação e dissipar o equívoco que reina no seio da Polícia Municipal. Porque uma coisa não tem nada a ver com outra. De facto, é uma flagrante violação e usurpação de competências da Polícia da República de Moçambique. E neste caso, a Polícia diz que, portanto, que esta lei, que foi aprovada em 2011, já passam quase seis anos e só agora... Fazia-nos favor de não fazer isto. Exatamente. De não aplicar, não é? E só agora é que começa, portanto, a aplicar o Pela Letra a esta lei. Há interesses obscuros por detrás desta atitude. Eu penso que há interesses que não têm nada a ver com a normal circulação de viaturas na cidade de Maputo. Até porque vai passar também a aplicar as multas... E, mais uma vez, repare que nós, nos municípios, temos os governos. Os governos tutelam as Polícias da República de Moçambique. Mais uma vez, uma competência do Estado é usurpada por um município. E as pessoas estão caladas. Exato. Porque a Polícia da República de Moçambique não é tutelada pelo município. Tem um governo. E isto acontece não é só na cidade de Maputo, é em todo o território nacional. Temos governadores e debate-se a função, as competências, etc. Mas uma delas é tutelar estes órgãos, que não podem ser órgãos que dependem dos municípios. Então, mais uma vez, está aqui a ultrajar-se a lei para atender situações pouco claras. Exato. Mas caso a Polícia Municipal estaria, então, a usurpar as competências da Polícia de Trânsito. Como é que o município... E a violar a própria lei sobre a descentralização e desconcentração de competências. Porque este é um outro assunto que não é levantado. Mas, efetivamente, esta atividade que compete à Polícia da República de Moçambique está no quadro de concentração de competências. Estas competências são da Polícia da República de Moçambique. E os municípios não têm, não podem exercer as funções da Polícia da República de Moçambique. Porque ela está lá. Exatamente. Então, eu penso que há aqui uma série de arbitrariedades, se quisermos, do ponto de vista de comportamento, de atitude, que no fim do dia não irão dignificar ninguém. Exato. E já que neste momento a Polícia Municipal já está a fiscalizar as viaturas, não se pronunciou até agora, mesmo depois da contestação da Assis. E qual seria o procedimento para travar esta medida da Polícia Municipal? O que é que se poderia fazer para que os automobilistas, de facto, não cedam a... o garante da legalidade no nosso país é a Procuradoria da República. Devia pronunciar-se. Devia vir a público. Porque o outro passo seria requerer ao Conselho Constitucional para declarar este dispositivo de inconstitucional. Porque, de facto, tem tudo para contrariar aquilo que é a lei, o princípio da lei. Exato. E o automobilista pode ou não dizer, aceitar ser fiscalizado por... Olha, repare, o problema é este. Por esta Polícia Municipal já que não tem competências. Nós, como há um debate em curso, não é aconselhável dizer o automobilista deve recusar-se. Não é? Porque depois vamos criar alguma anarquia, não é? Até porque quem deve não temos. Todas as documentações podem perfeitamente apresentar e seguir viagem. Eu penso que não é por aí que devemos nos guiar. Nós devemos de facto chamar à razão as autoridades municipais para que façam um recuo nessa sua intenção de proceder da forma como quer proceder. as multas as multas por infração do código de strada etc. São multas para o cofre do Estado, não é? Para o Conselho Municipal. Mas, neste caso, se um automobilista fosse parado por um agente da Polícia Municipal e não tevesse toda a documentação exigida, a Polícia Municipal aplicaria, de certeza, a multa. E se esse mesmo automobilista passasse por um Polícia de Trânsito e verificasse também que não tinha documentos, também poderia sofrer, portanto, seria uma duplicação de multas neste caso. Bom, aí, se calhar... Como é que iriam coordenar esta situação toda? Se calhar... Não, mas aí o automobilista tem todo o direito de dizer, bom, por esta infração já estou nesta situação. Ele tem um... Creio que, não tenho certeza, mas tu não podes apanhar duas multas no mesmo dia pela mesma infração. a não ser que estejas a violar o código de estrada, mas por falta de um documento ou de um... que é obrigado a portar na sua viatura, não pode ser multado duas vezes por dia, no mesmo dia. Bom, está, então, clarificada aqui a opinião do Dr. Adelino Buque com relação a esta questão da fiscalização da Polícia Municipal nas estradas nacionais, aliás, já está a fazer essa fiscalização, já está a acontecer e consta, portanto, que esta fiscalização é ilegal, não é da competência da Polícia Municipal, portanto, controlar as viaturas particulares e de empresas nas estradas nacionais. é que é muito interessante, repare, é interessante porque a Polícia Municipal numa cidade como Maputo tem muita coisa para fazer, tem muitas atividades para realizar, estão preocupados em fiscalizar as viaturas particulares e de empresas, porque a Polícia Municipal tem a obrigação de fazer apoios às pessoas, quer dizer, é uma polícia como se diz cívica, que deveria ajudar as pessoas a atravessar as ruas, ajudar as pessoas, amultar as pessoas que tornam esta cidade cheirosa, suja, porca, quer dizer, não olham para estes aspectos todos que tornariam a cidade um lugar aprazível de viver, estão preocupados com os carros, quer dizer, isto é indigna, isto é indigna. Portanto, nós vamos passar para um outro tema, doutora Adelino Buque, vamos falar destes aumentos de preços de combustíveis e também de energia. De uns tempos a esta parte, os preços têm sido alterados sistematicamente, sempre alterados para mais e não para menos, e como é que olha para esta situação na medida em que com esta crise económica não está fácil para ninguém? Não, não está fácil para ninguém, mas justiça seja feita, quer dizer, estas oscilações decoram de um instrumento legal que prevê que quando há uma oscilação na ordem de 3%, a mais ou a menos, é preciso rever os preços. Eu penso que apesar de ter havido o agravamento, também tivemos uma baixa em relação ao gás. Eu penso que é um instrumento bom do ponto de vista daquilo que tem sido o impacto. é verdade que nós não estamos tão confortáveis hoje porque a gasolina subiu, o gasólio subiu, nós precisamos de nos fazer transportar e não há transporte público disponível na nossa cidade e no país de uma forma geral, mas esta esta ação do Ministério de Recursos de Energia e Recursos Minerais decorre de um decreto que determina que deve ser assim. E repare que já levamos algumas vantagens do ponto de vista daquilo que eram as práticas anteriores. Tivemos momentos de subida, mas também tivemos momentos de baixa. por conseguinte, eu julgo que é uma prática que devemos respeitar, sobretudo porque decorre da própria legislação. Agora, se nós como sociedade acharmos que se calhar os 3% é uma percentagem pequena, facilmente se atinge, talvez olharmos para estes aspectos para que as coisas estejam numa outra perspectiva. Mas também não vale a pena termos saudades de recuar para o período anterior em que os preços eram determinados. nós tivemos momentos, por exemplo, em que o petróleo a nível internacional baixou consideravelmente, mas a nível nacional manteve-se sempre... Exatamente, e é mesmo fazer esta questão de como é que analisa com relação a essa questão do crude no mercado internacional ter baixado drasticamente e o Moçambique com... Eu reparo com os indicadores que estão a ser utilizados. Neste momento é difícil questionar o que é que está bem ou o que é que está errado. Mas eu penso que estamos no caminho certo na perspectiva de que o mercado está autorregulando-se por si próprio. e vale a pena termos esta forma de autorregulação no lugar de uma regulação administrativa em que acorda-se e determina que o preço agora é este. Agora temos... Podemos estudar com mais detalhe os indicadores que fazem oscilar, mas enquanto não tivermos estudado, enquanto não estudamos estes indicadores, temos pouca manobra para questionar a subida ou a descida dos preços. Mas eu continuo a pensar que este é o melhor caminho, até porque se for já reparar, este é o caminho que se abriu exatamente porque o governo quer-se eximir da responsabilidade de compensar os transportadores públicos, compensar os chapas e etc. Então, nesta ordem de ideia, o governo já passou a não ter responsabilidades com este grupo específico, porque o mercado está aberto. é verdade que se tu fores a falar com alguém que está ligado ao transporte público, vai dizer que o mercado ainda está semifachado, porque os preços ainda não estão tão livres do ponto de vista de fornecimento de serviços ao público. Mas, eu penso que caminhamos para lá. E o FMI apoiou esta decisão? Bom, eu não queria chegar aí, mas é um facto que também faz parte do pacote das exigências do Fundo Monetário Internacional que se deixe o mercado livre e não regulado por atos administrativos. Muito bem, vamos passar para o nosso último tema de análise e desta feita vamos falar do fim do censo populacional. O INE conseguiu recensear 26,8 milhões de moçambicanos, a previsão eram 27 milhões, mas chegou-se muito perto. algumas províncias não conseguiram atingir as metas desejáveis, estamos a falar de Tete, Zambésia e outras províncias, outras felizmente conseguiram atingir as metas e até ultrapassaram, estamos a falar de Maputo, Gaza, em Ambane, penso eu. Como é que analisa este processo de recenseamento apesar destes focos de manifestações que por pouco comprometiam este processo? Olha, eu primeiro gostaria de felicitar o Instituto Nacional de Estatística pela forma como dirigiu este processo. Primeiro, este processo tinha os timings, ele cumpriu. houve manifestações, houveram manifestações, quer por parte dos formadores, quer por parte dos recenseadores, mas a instituição Instituto Nacional de Estatística não se abalou, manteve-se firme em relação aos seus propósitos, não alterou nada do ponto de vista de tempo de recenseamentos, etc, etc. Eu penso que por esta via nós como sociedade devemos felicitar porque mostra que quando se tem dirigentes à altura as instituições cumprem com o seu papel. Portanto, a minha primeira palavra vai a felicitação, faço felicitações ao INE, aos dirigentes do INE por esta capacidade. Não é fácil tu entrares para uma atividade desta natureza com cerca de... com milhares de jovens e adultos desconhecidos vindos de diferentes origens sociais, etc, para trabalhar com eles numa tarefa tão delicada como é contar pessoas. É interessante também que de facto o INE estava devidamente preparado para isto. Eu não passava pela ideia que cada recenseador tinha uma carta cartográfica. Tinha nomes, tinha tudo, quer dizer, tinha indicadores claros, o que significa que este processo foi de facto devidamente preparado. Agora, relativamente aos números, eu acredito que se calhar os números vão ultrapassar, porque os dados que o INE nos trouxe são referentes ao penúltimo dia do recenseamento, não é? Não estão os dados do último dia do recenseamento e faltam algumas províncias que, por razões que o seu portavoz, o senhor Tembe, anunciou. E depois também foram montadas algumas brigadas para casos de pessoas que não se recensearam nestes 15 dias e estes dados são preliminares e os dados definitivos serão ainda apresentados. Sim, mas depois a questão é como é que se olha para isso. Este recenseamento vai mostrar-nos as dinâmicas de mobilidade das populações, não é? As dinâmicas de mobilidade das populações. Ora, nós vamos olhar para onde é que as populações maioritariamente se deslocam porque se tu tens, por exemplo, uma estimativa de 100 habitantes e de repente estás com 130, aqueles 30 saíram de algum lugar para lá. O que significa é que as dinâmicas económicas e sociais do lugar onde foram se calhar são melhores relativamente ao lugar de onde partiram. o que é que procuram, não é? O que é que procuram, o que é que há de melhor para onde estas pessoas se deslocaram? Então, eu penso que estas informações muito brevemente vamos ter, vamos ter, por exemplo, migrantes, quer dizer, a imigração se calhar com interesses de caráter econômico, podemos ter de caráter social, porque o cultural aqui tem muito pouco, não é? Podemos ter a demanda de recursos naturais, a abertura de postos de trabalho, por exemplo, nas zonas de mineração, etc., que em tempos eram lugares que as pessoas olhavam com algum desdém, mas por causa da dinâmica econômica que se vive nestes lugares, as pessoas tendem a demandar esses lugares. Então, esta mobilidade da população que será trazida pelo Instituto Nacional de Estatística, acho que vai ser interessante do ponto de vista de, como dizem, de planificação, é preciso ver que tu podes ter infraestrutura consolidada, mas quando há uma demanda acima daquilo que tu planificaste, tu tens que melhorar as condições, porque senão deteriora e cai. Então, eu penso que é interessante esta... Então, dá nota positiva a este processo? dou nota positiva por tudo o que lhes aconteceu e pela capacidade que eles tiveram de manterem-se, como sou eu dizer, firmes nos propósitos que eles tinham, eles disseram 15 dias, foram 15 dias, de acordo com o portavoz do INE, agora vai-se avançar para uma avaliação de cobertura, não é? Que também vai levar 15 dias para perceber, para se ter a percepção sobre até que ponto é que esta... a cobertura foi razoável. eu penso que é uma instituição de que devemos nos orgulhar como moçambicanos, porque realmente noutras situações terias ouvido aí a dizer, olha, alterámos mais 24 horas... houve desvios de tal, tal, o orçamento não chegou, não foi... Mas 48 horas para recensear os que não sei o que, mas estes, chegou a hora, cortou. Exato. Eu penso que é importante parabenizar os dirigentes desta instituição pela forma como dirigiram o processo, pela forma como não se deixaram abalar com algumas agitações que aconteceram tanto ao nível de formadores quanto aos recenseadores, mesmo no momento do recenseamento. Eu penso que eles foram tão frios a lidar com estas situações que nada os perturbou, ou seja, as coisas aconteceram tal como eles tinham planificado. Isto é positivo. Falou-se muito neste processo de recenseamento sobre a capacidade dos próprios recenseadores quando se dirigiam às pessoas, algumas perguntas... Sim. Repare, eu também fui recenseado, eu também vivi um pouco não se pode esperar porque muitas vezes as pessoas, o recenseador não faz leitura do questionário, às vezes faz perguntas e ele pensa que está a facilitar e muitas vezes está a dificultar. Então, como dizia no princípio, tu tens mais de milhares de pessoas pessoas de diferentes origens, diferentes estratos sociais, diferentes perceções para realizarem uma única atividade. Tens que esperar alguns... escorregadios, digamos assim. nós vamos passar para a última questão, deveria ser a última, podemos analisar mais uma e está relacionada a estes chumbos nos exames de medicina de certificação para o exercício de medicina. estamos a falar de 124 candidatos, apenas 38 foram aprovados, isto também levantou sérias dúvidas sobre o processo de formação dos nossos médicos no país. Como é que olha para esta situação? Bom, eu penso que é interessante a preocupação da ordem dos médicos relativamente aos médicos recém-formados que devem entrar para o mercado de trabalho. Neste caso, pessoas que lidam com a vida, com a nossa vida como pessoas. Mas é crítico porque primeiro a ordem penso que deveria conhecer os currículas das universidades e intervir a partir daí. Porque muitas vezes pela forma como cada universidade é uma espécie de departamento hermeticamente fechado para si próprio, é virado para si, tem o seu próprio currículo, não é? e faz as coisas aprovadas pela sua assembleia lá na sua universidade ou na sua... Então, eu penso que é a partir daí onde deveria se intervir. Muitas vezes tu podes estar a fazer uma avaliação partindo de um pressuposto que não... Até pode-se questionar algo que se calhar aquele estudante nunca soube, nunca aprendeu. O processo de formação. Então, eu penso que é importante esta avaliação, sim, deve ser feita, sim, mas é importante também que haja capacidade de encontrar uma forma de uniformizar, se quisermos, ou no mínimo haver troncos comuns do ponto de vista daquilo que é básico para o conhecimento e cada faculdade da universidade pode encontrar outros... Outras disciplinas que o deveria ser no mínimo daquilo que é o tronco comum. Eu penso que se for preparar, não há aceitação de mobilidade de estudantes de uma faculdade de medicina de uma universidade para outra, porque eles têm currículos diferentes, mas quando tu entras no mercado de estudantes todos avaliados de igual forma, e penso que aí também está errado. esse erro é sobre menos relativamente ao erro de deixar pessoas que não estão com capacidades para o mercado exercer a medicina a profissão de médico. Porque nem todos têm a possibilidade de viajar e serem tratados fora do país. Eu penso que é uma coisa que deve ser revista naturalmente, mas eu penso que esta revisão não pode impedir que a Ordem mantenha este seu rigor relativamente a licenças para exercício da profissão. Eu penso que é importante que se mantenha, até porque só assim é que faz sentido delegarmos a saúde, a nossa saúde a uma pessoa que pelo menos já tem alguma noção do que é que está a fazer um aval. Exatamente. Obrigada doutora Adelino Buque pela sua presença. Temos um novo encontro marcado para próxima quinta-feira. nós vamos observar um rápido intervalo e voltamos para atualizarmos as notícias. Não se é daí, até já.